Quero ressaltar um acontecimento que houve na madrugada de domingo e ressaltar o trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal, um lamentável acontecimento com um integrante do Corpo de Bombeiro, aliás, Corpo de Bombeiro, temos que dizer aqui, uma das instituições mais bem avaliadas, aliás, a mais bem avaliada pelo povo brasileiro e que presta relevante serviço, mas um dos seus integrantes teria tido um surto e furtou um caminhão e saiu em desabalada em direção aqui ao Congresso Nacional e a Polícia Militar fez uma abordagem de forma profissional, de forma muito eficiente, de sorte que ninguém saiu ferido e evitou que poderia ter sido uma grande tragédia. Agora está nas mãos da Justiça, mas fica aqui o registro porque a Polícia, quando acontece algum fato, que a Polícia comete algum erro, os jornais todos abordam com manchetes, mas nem sempre quando acerta o barulho é o mesmo. Eu queria deixar aqui minhas homenagens à Polícia Militar do Distrito Federal e, com isso, estendo a toda a Polícia Militar no Brasil. Sr. Presidente, eu tinha preparado uma outra fala, mas estava vindo para o Senado e ouvindo um discurso de um parlamentar, do líder do Partido dos Trabalhadores e não tinha como não fazer o contraponto, porque o Parlamento é justamente isso, Sr. Presidente. O lugar dos contrapontos, o lugar onde você deve fazer o embate político. Eu não poderia ficar quieto diante de tanto descalabro que eu ouvi aqui. E esse microfone dessa Casa é como papel, aceita tudo. Embora não devesse ser falado tudo o que se pensa aqui, deveria-se pensar antes de falar. Até por respeito à Casa, em respeito aos brasileiros que ouvem e assistem a rádio e TV Senado. Mas dizia, enraivecido, e como sempre eles fazem aqui na tribuna, a respeito da situação política do Brasil neste momento. Eu achei interessante, Sr. Presidente, é que o desenho que se faz é que parece-me que nós estávamos num governo de mil maravilhas, onde os indicadores econômicos eram todos muito bons, onde não havia nenhum problema de ordem ética e que de repente o governo caiu. Mas eu queria só relembrar alguns fatos, porque todos os dias eles tentam bater na mesma tecla dizendo que o Partido dos Trabalhadores é vítima do juiz Sérgio Moro, é vítima do Ministério Público Federal e que o seu candidato à presidência da República é uma vítima, é um perseguido. Mas eu queria só relembrar alguns fatos, Sr. Presidente, para que o povo brasileiro possa relembrar o que aconteceu recentemente. Então vamos lá ao governo do Partido dos Trabalhadores. O presidente da Petrobras do governo do PT foi preso. O presidente dos Correios do governo do PT foi preso. O presidente do Banco do Brasil do governo do PT foi preso. O presidente da Eletrobras do governo do PT foi preso. O presidente da Nuclebras do governo do PT foi preso. O presidente da Valec no governo do PT foi preso. O presidente da Caixa Econômica no governo do PT foi preso. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES, foi preso. Três presidentes do Partido dos Trabalhadores, do PT, foram presos. Três. Cinco secretários do Partido dos Trabalhadores foram presos. Três tesoureiros do Partido dos Trabalhadores foram presos. O líder do Partido do PT na Câmara foi preso. O líder do Partido do Senado foi preso. E mais uma enxurrada de gente foram presos. Além disso, senhor presidente, foi repatriado, já passou da quantia de bilhões que foi repatriado. Eu digo, a justiça conseguiu trazer de volta para os cofres públicos dinheiro que tinha sido desviado. E mesmo assim, eles dizem que são vítimas e que esse líder é inocente, esse líder é perseguido. Eu não gosto e não faço da minha atividade política, senador Elmano Ferrer, uma atividade de apontar dedos. Não faço isso. Mas sou obrigado a fazer esse contraponto para que a população brasileira possa avaliar e comparar, porque não é possível que essa gente que fez tudo isso se pose de santo e venha dizer agora que são vítimas. Eu vi ele falar com a boca cheia aqui que essa quadrilha do PMDB, senador Elmano Ferrer, não sou procurador do PMDB e estou num partido de oposição ao atual governo. Mas veja bem, para as próximas eleições, o PT já ensaia, no mínimo em seis estados, compor aliança com o PMDB. Então, para aí, deixa eu entender. Em determinado momento, quando é no discurso político, o PMDB é quadrilha. Na hora de ganhar a eleição, não é quadrilha. Está dizendo que esse presidente que aí está é um quadrilheiro e que não presta. Bem, na hora que precisava desse partido para ganhar os votos do PMDB e se eleger presidente da República, esse partido não era quadrilha, esse partido prestava, esse presidente era o melhor do mundo, esse presidente era um catedrático, era um acadêmico, era um homem inteligente, agora ele virou bandido. Eu digo o seguinte, esse presidente, ele é consequência constitucional e é consequência política do partido, dos trabalhadores, do governo do PT. Quem pôs o presidente que aí está foi o governo do PT, foi eles que escolheram. Quem votou em Dilma, votou no presidente que aí está. Agora, dizer que não são responsáveis por nada do que aconteceu nos últimos anos, isso é um absurdo. Ah, os programas sociais estão sendo cortados. No último ano da presidente Dilma, 87% dos programas sociais tinham sido cortados por falta de verbas. É bom que se saiba disso. Olha, a reforma da Previdência, estão querendo tirar a reforma da Previdência. É bom se lembrar que o presidente Lula fez uma reforma da Previdência e nos últimos, no apagar das luzes do governo da presidente Dilma, alardeou-se aqui com veemência. A presidente defendendo uma reforma da Previdência e o presidente Lula disse o seguinte, quando fizeram a lei Eloy Chaves, o brasileiro tinha uma expectativa de vida de 30 a 40 anos. Hoje as pessoas já estão vivendo 70, 80 anos. E defendeu. E eu não vou entrar no mérito aqui, eu sou servidor público. Então, para os servidores públicos, a grande maioria contra a reforma da Previdência, eu estou mostrando, é a inconsequência, é a falta de coerência, senador Emano Férria. Eles estavam defendendo essa reforma da Previdência porque achavam que iam ficar no governo e agora, de repente, quando saem do governo, passam a lutar contra. Agora, de repente, não mais que de repente, estão ao lado dos servidores públicos. Eu sei quantas vezes eu vim aqui na tribuna defender os servidores do Judiciário e eu vi quantos discursos eu vi, dona Érica Cocoy, dona Alice Portugal, dona Janira Feghali. Aqui nessa tribuna, os parlamentares desse partido falaram contra os servidores do Judiciário quando eles estavam querendo a derrubada do veto. E agora estão todos posando de santo. E eles criaram eles, um tal de eles, eu vou aqui colocar entre aspas. Eles, eles, eles querem acabar com o Brasil. O que eles? O Brasil estava, quando a presidente Dilma saiu do cargo, com 13 milhões de desempregados em direção, em alta velocidade, ao fundo do poço. E agora, nada presta. Nada que esse Congresso fez aqui, presta. Aliás, são muito bons em subir aqui e copiar uma fala indignada de Tancredo Neves quando falou contra o antigo presidente do Senado. Quando ele chamou o presidente de canalhas, sobem aqui e acha bonito chamar os colegas de canalhas. Canalhas, 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 como se isso fosse uma coisa bonita. Eu queria dizer para os parlamentares do PT que sobem aqui, e aí quando eu falo PT, eu incluo os puxadinhos que estão toda hora aqui batendo lata. A população abomina isso. A população abomina o sujeito que sobe aqui e dá de valentão. A população abomina palavras de baixo calão. A população quer ver um Senado Federal à altura. A população brasileira quer um Senado que lhes represente e que, acima de tudo, que não venha para cá mentir. A população odeia o escárnio, a disfarçatez. Odeia o político que vem aqui com cara cínica falar do outro. Quando faz a mesma coisa. Ou alguém acha que se Lula ganhar a eleição, vai fazer uma política econômica diferente da que está aí. Estão aqui defendendo história de conteúdo nacional, defendendo isso, defendendo aquilo. Vai fazer a mesma política econômica. Sabe por quê? Porque quando teve a primeira vez, eles tiveram 13 anos no poder e não foi com os coitadinhos, não foi com os trabalhadores, não foi com os servidores públicos que eles foram para a mesa, não. Quem tocou a orquestra, quem regeu a orquestra foram os bancos, que eles tantam falam. Foram a banca, sim. Sabe por quê? Porque é assim que a vida toca. Se eu devo para o agiota, eu vou tocar. A minha vida vai passar a ser ditada pelo agiota. Porque eu devo. E aqui é que eu chamo a todos os brasileiros uma reflexão. Não existe almoço de graça. Às vezes a gente pensa que o Estado tem que dar tudo e nós ficamos querendo as coisas cada vez que o Estado amplia os gastos. Nós precisamos ter programas sociais, nós precisamos ter, mas o mínimo possível. Sabe por quê? Nós precisamos que as pessoas tenham entrada nesses programas sociais, mas uma saída mais rápida possível. O Brasil precisa criar jeito das pessoas poderem empreender e elas mesmas viverem por si, para não terem amarras. Sabe por quê? Porque cada vez que você começa a dar e a distribuir dinheiro, de onde que vem isso? Ou vem dos impostos ou você toma emprestado. Cada vez que você toma emprestado, você fica devendo e pagando juros. E quando você paga juros, quem passa a tomar conta da sua vida são os bancos, sim. E não adianta dar uma de rebelde. Olha só o que está acontecendo em Venezuela, o que está acontecendo nesses países ditados por essa política que eles tentam vender aqui. Então, Sr. Presidente, eu estou vendo aqui que as centrais que anunciaram uma greve, que iam fazer o país parar, já mudaram um pouco a conversa. Agora não vai ser bem uma greve. Ah, vamos, resolvemos fazer uma mobilização. E eu vou explicar aqui. Sabe por que eles mudaram a conversa para a mobilização, mudaram o nome, vamos fazer só uma manifestação aqui? É porque sabiam que não iam conseguir parar o país. Não iam conseguir parar o país, sabe por quê? Porque eles já não têm dinheiro e já não estão querendo gastar a gordura que têm, porque esse Senado aqui, a Câmara Federal, acabou com a mamata. Porque esse Senado aqui, acabou com aquela história de transferência de recursos públicos, recursos que eram para ir para a Previdência, para a Saúde, para a Segurança, que ia para esse povo fazer show na Avenida Paulista. Recursos, dinheiro do Servidor Público, dinheiro do Trabalhador, que iam preço pessoal. Então o que que acontece? E eles gastavam, compravam balões caríssimos, compravam encartes, papel daquele que dava para você pentear o cabelo naqueles encartes. Então, tamanha era a qualidade dos materiais. O que que acontece? Viu que não ia ter gente? Ah, vamos nos mobilizar para o ano que vem. Lá em Mato Grosso tem um ditado que diz que malandro, quando vê que vai cair, deita. Essa é que é a grande verdade. Agora, hoje eu vi aqui muita defesa do trabalhador. E eu vi um pensador que certa vez diz, cada vez que se reúnem e tentam ajudar o pobre, o pobre que fica esperto, porque pode saber que lá vem alguma. Eu vejo aqui, por exemplo, a indignação e falando, defendendo o trabalho escravo ou contra o trabalho escravo e tal. E todo mundo aqui está contra o trabalho escravo. Quem é que vai ser a favor do trabalho escravo? Mas já notaram como ficam quietinhos a respeito desse mais médico? Minha gente, esse mais médico não passa de trabalho escravo escancarado. E se eu fosse o presidente Michel Temer, eu fazia o seguinte, pagava para o médico. Essa história de transferir dinheiro para Cuba, para depois dar mil reais para o médico, que conversa é essa? Os médicos cubanos que trabalham aqui no Brasil, trabalham, são trabalhadores escravos sim. Nós só mudamos o jeito. Antigamente trazíamos escravos da África, agora trazemos de Cuba. Então, senhor presidente, já me encaminhando para o final, eu digo o seguinte, essa história de dizer, já termino, senhor presidente, essa história de dizer que os empregos estão, houve uma disparada de desemprego agora e que o desemprego disparou foi nos últimos anos, é conversa fiada. É mais uma daquela sessão das mentiras que apregoaram, por exemplo, sobre a reforma trabalhista. E uma das mentiras, por exemplo, que está sendo desmentida, não por ninguém, é pela realidade. Porque para essas pessoas, infelizmente, a realidade é o que é, não o que eles desejariam que fosse. E agora, no final do ano, todo mundo vai receber décimo terceiro. E como é que vai ficar aqueles que subiram aqui na tribuna e dizem que as pessoas não iam ter décimo terceiro? Outra mentira que também já foi desmentida é, diziam que os trabalhadores só iam ter meia hora de almoço. E agora? Como é que fica? Já que as pessoas estão tendo o seu horário... Eu, caro senador Medeiros, volto a palavra. Então, essas coisas todas são feitas para confundir. E o roteiro é como se fosse... Aliás, eles fazem muito um negócio chamado media train. Eles fazem... Treinam antes, que é o quê? É a cara, o semblante embargado, indignação, e vêm com palavras-chave aqui e olham para a TV fixamente para dizer que gostam do trabalhador, que defendem, que defendem os pobres. Mas isso é fora do poder. Quando sobem, a conversa é outra. Quando sobem no poder, a conversa é com Queiroz Galvão, é com Norberto Odebrecht, é com JBS, são com os bancos. Os pobres? Ah, os pobres. Deixa só para a época da eleição. Então, e se ninguém vier fazer aqui esse contraponto, passa como verdade, porque parece que já se esqueceram, parece que essa gente virou agora o salvador dos pobres e dos fracos e oprimidos. É muita... Me desculpem o termo forte, mas é muita falta de óleo de peroba para lustrar tanta cara de pau. Como é que pode alguém, um partido que furta de... furta não, que rouba de aposentado a... de aposentado a petróleo. Como é que pode subir aqui e chamar, ou ter moral de chamar quem quer que seja de corrupto? Mas chamam. E como se fosse, chamam e se isentam. Como é que pode um partido que perseguiu, que faz o discurso de ódio contra todo mundo, dizer que é um partido perseguido? Então, minha gente, a verdade tem que ser dita e vocês podem fazer esse comparativo e conferir o que eu estou dizendo. Aqui no Senado, tudo que nós falamos fica registrado, tanto na TV Senado como nas notas aqui gráficas, e é possível conferir o discurso desse pessoal antes e o depois. É bem fácil de conferir. Então, essa... E eu quero que fique bem claro, não estou aqui a defender ninguém. Estou simplesmente mostrando, porque o ano que vem nós vamos precisar definir quem vai tocar o rumo desse país. E é muito importante a gente não cair na cantilena. Não vai haver essa história de que, olha, se nós voltarmos para o governo, vai voltar o Eldorado. Não. Acabaram com o país e só tem um jeito de o país voltar ao que era. É a gente, um passo após o outro, tentar reconstruir o que acabaram. Muito obrigado, Sr. Presidente.